A Marinha da Colômbia interceptou 1,2 toneladas de cocaína com destino à América Central em uma embarcação no Oceano Pacífico, na província de Narino. De acordo com oficiais colombianos, a apreensão da carga representa uma perda de mais de 42 milhões de dólares, quase 220 milhões de reais, para dissidentes das Farc. Unidades da Marinha colombiana junto à Procuradoria-Geral da República deram um novo golpe no grupo dissidente das Farc, o grupo ocidental Alfonso Cano, com a apreensão de um carregamento de mais de 1,2 toneladas de cocaína. Três pessoas foram presas durante a operação e vão enfrentar acusações de tráfico de drogas. Em julho, outra grande apreensão foi realizada também pela Marinha do país. Na ocasião, foram interceptadas mais de 3,6 toneladas de cocaína, além de dois semisubmarinos e dois barcos. E aí e aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL